Cara, esse relato me deixou um pouco triste, cara. Mas, felizmente, a gente tá aqui pra trazer a realidade, né? Eu vou ser demitido e acho isso muito injusto. Antes de eu começar a ler esse artigo, se você tá vendo esse vídeo pelo corte, você já vai deixar o like, vai se inscrever no canal e vai deixar um comentáriozinho aqui pra poder engajar o conteúdo porque a resenha nossa acontece nos comentários, tá ligado, galera? Bora continuar. Ah, basicamente, descobri que serei demitido por não estar sendo perfeito e não estar fazendo o impossível. Ih, caralho, bateu uma bad aqui, mano. Tá bom, não disseram exatamente isso, mas é dessa forma que eu vejo e vou explicar por quê. Caralho, o cara escreve bem, mano. Se você for demitido, tenta ser escritor, mano. Que, porra, você começou com um início muito dramático, tá ligado? Eu dou valor a uma boa escrita, tá ligado? Lembrando, eu sou estagiário. Ih! Puta que pariu, hein? Porra de estagiário, galera. Lembrando que eu sou estagiário, trabalho em uma pequena empresa. Empresa que, por sua vez, eu vejo como horrível. E não é difícil provar isso para vocês. A empresa estava funcionando em cima de fucking dois estagiários. É isso aí. Não tem um pleno, não tem um sênior para auxiliar os estagiários. São apenas dois fucking estagiários. Mano, certeza que é uma empresa aqui na minha cidade, hein? Tem uma empresa na minha cidade, mano. Que ela só contratava estagiário e pagava 500 reais os estagiários. 500 reais. Os estagiários tinham que cumprir o horário de todo mundo, tá ligado? Horário normal. Os caras trabalhavam 10 horas por dia, mano. 10 horas por dia. Pagando 500 reais estagiários. Mas, mano, papo reto. Os caras que eram estagiários de lá, olha só. Opinião impopular. Eu vou ser cancelado com isso. Mas todo mundo que era estagiário de lá, os que eu já trabalhei, que eu conheci, foram uns puta programador, tá ligado? Viraram uns caras pica das galáxias. É louco isso, né, mano? Porque, mano, os caras foram explorados. Os caras foram explorados pra caralho. Mas eles aprenderam, mano. Aprenderam na marra, tá ligado? E os caras são muito bons. Os estagiários de lá, mano. Inclusive, um dos estagiários faz a thumb pra mim, cara. O cara era estagiário de design. Manda bem pra caralho. Agora ele é estagiário do chorume, tá ligado? Ele tá fazendo as thumb do canal, mano. É um dos estagiários dessa empresa que ganhava 500 contos e trabalhava 10 horas por dia. E sabe o que o meu chefe pretende fazer ao me desligar da empresa? Exatamente. Contratar outro estagiário. Aliás, eles apenas contratam estagiário. Entre parênteses, meu chefe é coach. Caralho, mano. O chefe do cara é coach, mano. Porra, não tem como, cara. Alô, sindicato. Cadê o sindicato, porra? Ô, sindicato. Você tem que ir atrás de uma empresa dessa, sindicato. Pablo Marçal dos estagiários, mano. Cara, pô. Ele tá desbloqueando o estagiário, mano. Fala pro reto. Mas, poxa, maravilha ser estagiário. Poucas responsabilidades e cobrança. Calma lá. Como eu disse, só existem estagiários na empresa. Então, se eu não fizer, ninguém fará por mim. Eu atuo como desenvolvedor web. Faço front, o back. Ah, e design também. E calma lá. Também mexo com infra. Mano. Esse é o estagiário pro max, porra. Caralho, mano. Porra, eu quero muito estagiário desse, cara. Vem trabalhar no churume, cara. Vem ser estagiário no churume. Estagiário pro max, mano. O cara é estagiário full cycle, tá ligado? Não tenho limitações do que eu faço ou deixo de fazer. Abre aço, ziba. Vamos tacar pro estagiário fazer o sistema de permissões. O sistema baseado em RBAC e ABAC ao mesmo tempo. Onde o usuário pode criar novas roles. E ainda dizer que é facinho. E um dia ele faz tudo. Caralho, mano. Mano, mas papo reto. Se você é estagiário e você faz isso tudo, mano. O lado bom é que você é foda, tá ligado? Você coloca muito o DevJunior pra mamar. Papo reto contigo, tá ligado? Se você é estagiário e você dá conta disso tudo, mano. Me passa seu LinkedIn. Que você consegue emprego fácil, tá ligado? Eu não vou conseguir porra nenhuma, não. Mas se eu tivesse uma empresa, eu te contratava, mano. Você coloca, mano, muito DevJunior no chinelo, tá ligado? Porque DevJunior muito mal tá querendo fazer o front, tá ligado? Só quer fazer o que tá no curso. Só o que o cursinho ensinou. Se saiu do curso, já era, tá ligado? A empresa não é nada organizada. Não tem um bom processo nem nada. Bem estruturado. Eu tive que sugerir e ensinar todos usarem Git. Sempre tive prazos irreais. Mas como meu chefe é coach, para ele, são factíveis. Caralho, deve ser horrível trabalhar com coach, mano. Deve ser horrível, mano, trabalhar com coach. Não tem como, cara. Não tem como. Para a base de exemplo, no início do projeto, eu tive que desenvolver as seguintes coisas. Setup do processo, do projeto inicial. Sistema de autenticação, sistema de permissões, sistema de logs de cada ação do usuário. Aproximadamente 8 telas com crude complexo. E acredite, qual foi meu prazo pra isso? 3 dias. Caralho, cara. Caralho, mano. Não tem como. Não tem como. Obviamente, eu não consegui entregar. Não tem como, cara. Não tem como. Não tem como. Não consegui entregar e, a partir disso, o projeto todo virou uma bola de neve. Projeto que tem regras de negócio absurdas. Um sistema personalizado, como meu chefe diz. Sistemas de permissões são super complexos. Visualizações de dados, por exemplo, esse mesmo ativo. É um CRM. Basicamente. Apenas um modo do sistema e restam outros 7 para eu desenvolver. Caralho, cara. A galera falando que é FIC. Não é FIC, cara. Não é FIC porque eu já vi muito caso assim, cara. Muito caso assim. Não, cara. Eu falo com vocês, se bobear, não é FIC. Eu já vi exemplo na minha cidade disso, cara. Da galera fazer essa porra. As cobranças nunca param. Estou sendo cobrado pela funcionalidade do sistema. Recentemente, meu chefe simplesmente me colocou em uma sala pequena. Com eu e ele. O chefe da empresa do cliente. Simplesmente dois chefes com um estagiário junto. Pedindo para eu subir nova funcionalidade diretamente na MEN. Sem passar por teste. Se quer um review do pull request. E quando algo der errado, eu me cobro um posicionamento na frente de todos. Porque a funcionalidade está com erro. Cara, e falo mais. E falo mais. Aqui na empresa, eu já vi. Aqui na minha cidade. Teve uma empresa que aconteceu isso. O cara não pagava os funcionários. Ele recebeu o dinheiro dos clientes. Ele não pagava o funcionário. Teve um cliente que colocou polícia, mano. Polícia. Chegou lá. Uma intimação judicial. Chegou para ele e falou assim. Você tem um prazo de 24 horas para você entregar isso aqui que você prometeu. Ele colocou a empresa inteira. Todos os estagiários que ele tinha. Os dev lá. Que pagavam mal pra caralho. Pra poder fazer a parada. Porque, mano. Ele tinha intimação judicial. Que se ele não entregasse, ele podia ser preso, por exemplo. Cara, absurdo, mano. Absurdo. Tenho vontade de comentar com o processo. Porra. Mas não sei até onde é suficiente a história. Infelizmente, não se resume a isso. Obviamente, nessa circunstância. Eu não conseguiria trabalhar apenas 6 horas diárias. Tendo dias que é necessário que eu madrugasse para entregar a funcionalidade. E meu chefe sabe disso. Como também tenho provas dele incentivando a trabalhar. A mais dizendo que o meu trabalho, sim. Do meu horário. Além do assédio moral em cima de um aumento que no final do meio nem aconteceu. O que deixa o receio é que algumas vezes eu já falei mal da empresa para o meu supervisor. Sim, eu tenho um supervisor. Mas o que ele faz? Me passa uma lista de tarefas de forma super vaga. Como arrumar tarefa. Enfim. Espero que tenha gostado do meu relato. Tentei escrever de uma forma bacana. Tudo isso é real. Passei por isso. Demorei a encontrar um primeiro emprego na área. E segurança bate na porta por não conseguir encontrar mais. Cara, tá correto. Tu é brabo, mano. Tu é brabo. Caralho, cara. É assim que é trabalhar para um coach? Caralho, mano. Vamos ver as mensagens aqui, cara. Relato tenso demais. Acho que poucas vezes é absurdo. Tão absurdos assim. Não tem uma pessoa mais experiente para orientar o estagiário. Pressão para produzir as coisas como se fosse um sonário efetivo. Tá de sacanagem. Se eles te demitirem, vai ser um livramento para você. Sério mesmo. Só que é foda, mano. Ao mesmo tempo que eu falo assim. Porra, o cara tá fudido. Ele poderia muito bem sair. Mas para a gente que tá falando é muito fácil, mano. E eu sentado aqui, ó. Na minha cadeirinha. É muito fácil eu chegar e cagar rega para ele. E falar assim. Ó, saia. Tá ligado? Saia. É muito fácil. Chegar e falar assim. Saia. Só que é foda. Você não sabe a realidade. Tá ligado? Você não sabe a realidade. Então é foda. É muito difícil julgar essa parada. Então, mano. Papo reto, cara. Vamos ver mais mensagens. Esses relatos são comuns na TI. O destaque são para empresas pequenas em cidades do interior. Exatamente. Que é o caso da minha cidade. Tá ligado? Basicamente, o cabeça aqui possui uma ideia idiota. Mal organizada. E os membros técnicos dão sangue para que perdure essa ideia. E acaba virando uma bola de neve. A empresa que cresce, a base de problemas de gerência, contrata uma mão de obra para que apague os incêndios. E é isso mesmo, cara. É isso que acontece. Tipo, os caras tiram uma ideia de trás da orelha. Não tem estruturação, não tem nada. Ele joga em cima do dev. Sabe qual que é a merda que fica em cima do dev? É que se a parada não funciona, não acontece, o dev se sente culpado, tá ligado? Mas a parada foi muito mal estruturada. Muito mal estruturada. Cobrança pra caralho. E a parada não vai, mano. É desumano essa parada. Não funciona. Não funciona. Só que é aquilo. O dev sem experiência, ele não tem o culhão de falar, mano, sai fora e você é furada. E o CEO também, ele é sem experiência. Ele só tem um vídeo de coach, tá ligado? Uma aula que ele comprou de coach aí qualquer. A porrada de livro de autoajuda. E ele acha que basta acreditar, aquilo vai dar certo. E quem que se fode é o programador, tá ligado? Eu acho que no mínimo você deveria deixar uma reclamação gigantesca no Glassdoor. Ah, Glassdoor o caralho, mano. Empresa pequena, ninguém olha pra Glassdoor, porra. É foda, sabe por quê? A galera de cidade grande acha que toda empresa é hypada. Toda empresa tá no Glassdoor. Toda empresa é no Enguidinho. Porra nenhuma, eu duvido se a empresa nem Glassdoor deve ter, mano. Isso é louco. Estagiário tem que trabalhar mais seis horas por dia? É processo. Alô sindicato. Processinho ganha. Arruma outro emprego, contrata um advogado trabalhista. Junte as provas até lá. É isso, porra. Vou meter processo. Cara, trabalhei no local exatamente assim. Os malucos viviam de estagiário. No meu caso, eu não era. Porque eu era um teste deles. Porque o último estagiário simplesmente deixaram eles na mão e pau no cu deles. Então, eles tentaram uma nova abordagem. Mas o resto era idêntico. Essa empresa faz livros para um ramo específico, que se eu detalhar fica fácil achar. Aí eles queriam um sistema lá, meio que eu pegava o conteúdo que eles precisavam na internet ou inserido e fazia um sistema mega complexo para os editores ajustarem alguma coisa. O bagulho era sinistro e um prazo razoável. Com tudo dando certo e pelo menos uns três devs trabalhando apenas nele não levariam menos de dois anos. Mas o prazo que foi dado era de três meses e apenas eu trabalhando junto com outras mil demandas do e-commerce. Caralho! Outro ponto incrível é que não podia dizer não. Sim, o chefe chegava e falava que queria uma funcionalidade no site e que ele viraria um Netflix em dois meses. E você simplesmente não podia dizer que era no mínimo inviável. Cara, eu fui de uma empresa que eu não podia dizer não também não, cara. Não podia. Não existia palavra assim, eu não sei fazer, tá ligado? Eu tinha que fazer. Pediu, tinha que fazer. Eu trabalhei meses até de madrugada, levando o notebook para casa. E um dos incríveis feedbacks onde você não podia falar nada, apenas escutar, eu ouvia que eu era apenas um cumpridor de horário. Fui finalmente demitido. E quando numa sexta, às seis e meia, me chega uma landing page cheia de animações e os caralho para ser feita segunda de manhã. Eu falei para o design que eu não iria trabalhar mais no final de semana, porque minha filha, recém-nascida, precisava mais de mim. Mas eu iria trabalhar até as 22, que tentaria entregar até o começo da segunda. Meu chefe que estava viajando achou um absurdo que a landing page não estava pronta nas segundas às oito da manhã. E pediu o coitado do financeiro para me demitir. Caralho, cara. Caralho. Não foi o meu primeiro emprego como deve, mas tirei boas lições lá. E também uma amizade que digo que a gente foi forjado no fogo do inferno. É isso que eu falei, cara. Tipo, os estagiários que se fuderam na empresa aqui da minha cidade, cara, mano, são as melhores pessoas, tá ligado? Os caras foram forjados no fogo do inferno, mano. Esse cara que trabalhou lá é meu melhor amigo. Só tinha eu e ele lá, ali porque precisava trabalhar. O resto da empresa, todos filhinhos de papai, estavam ali apenas para o hobby. Puta, mano. As contas que eles pagavam eram a festa XYZ e coisas assim, mano. Isso é foda, sabe por quê? Tipo, mano, eu já trabalhei em empresa, cara, que a galera, mano, ganhava a mesma coisa que eu. E eu estava muito fodido de grana e a galera falando de festival, mano. Você vai no festival tal, vai no festival tal. E eu, mano, com conta para pagar para caralho. Filho, escola, um monte de coisa. Mas, mano, é foda trabalhar com playboy por conta disso, cara. Tenho tanta história dessa empresa que se eu contar metade vão falar que é fic de tão absurda. Mas, enfim, eu falo, não tenha pena. Meta um processo firme. Junte todas as provas e arranque conseguido esses filhés da puta. Filhés das putas, como dizia meu falecido vô. E não valem a sua sanidade. É isso, paizão. É isso. Orra.